Atletico e Havaí na Independência. Antes da partida, o presidente Daniel Nepomuceno entregou ao lateral-direito Marcos Rocha uma placa e uma camisa comemorativa. O jogador completou 200 jogos pelo Atlético na partida contra o Palmeiras. Mostrou profissionalismo e mais do que tudo, é jogador que ama o Atlético, jogador que nunca deu trabalho, nunca deu trabalho para nenhum presidente. Bastante feliz, como o presidente disse, ganhando ou perdendo, eu sempre vou honrar a nossa camisa, sempre vou respeitar a nossa torcida. São 10 anos de clube, é um respeito muito grande adquirido, uma paixão incontestável que eu tenho por esse clube, que me deu tudo e me formou um homem, um cidadão que eu sou hoje. Então espero dar mais alegria para o clube, para o torcedor e o tempo que eu vestir a camisa do Atlético, o tempo que eu honrar o meu contrato, eu pretendo estar quebrando essas metas. Com um gol de letra de Luan e outro histórico de Leonardo Silva, o Galo derrota a equipe catarinense e chega a 48 pontos no Campeonato Brasileiro. Com 11 minutos de jogo, Giovanni Augusto cruza e Luan, de letra, abre o placar. Após troca de passes, Giovanni Augusto arrisca de fora da área. A falta de Dátolo é desviada. E na cobrança de escanteio do argentino, Leonardo Silva faz o segundo. Ele chega a 23 gols com a camisa do Atlético. É o zagueiro que mais balançou as redes com a camisa do clube. Expressiva, ultrapassar grandes jogadores como o Luizinho, que é eterno na história do clube, o Heber, que marcou a história aqui também. Fico feliz em estar entre os três ali, estar entre os melhores e alcançando essa marca que me deixa na frente. O importante foi que nós conseguimos uma vitória importante, uma marca expressiva e a gente espera poder marcar cada vez mais com títulos e ajudando a equipe dentro de campo. No cruzamento de Marcos Rocha, Lucas Prato desvia de cabeça. No segundo tempo, o Atlético tem esta chance com o Luan. Vitor defende neste lance. E no final da partida, Thiago Ribeiro tem a última chance do Galo. Final, Atlético 2, Havaí 0. Uma boa vitória, que nos deixa em uma posição mais próxima do Corinthians. E temos um clássico pela frente, então com certeza a nossa equipe vai forte. Esperamos fazer um grande jogo no domingo e quem sabe essa é a vitória. O importante é que a gente fez o dever em casa, mais uma vez voltando a ser forte aqui dentro. E agora é descansar, porque domingo tem um belo clássico pela frente. No nosso esquema não poderia ser diferente, nós tínhamos que vencer esta partida. e tivemos, como você comentou, um primeiro tempo eficiente, firme, dentro. E no segundo tempo, com 2x0, não sei se tiramos um pouco o pé, a coisa ficou mais difícil. O Gilson também modificou o time, procurou novos caminhos, até criou algumas situações. Então faltou definir mais firmeza o contra-ataque e fazer o terceiro gol. Mas 2x0 é uma vitória interessante, importante, que nos mantém na condição de candidato ao título nesse momento.